Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da música Meu Cafofo Novo lançamento de João Gomes Será que a música superou as expectativas ou não? Vamos falar um pouco sobre ela e também vamos mostrar um desabafo do cantor Lá em suas redes sociais Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês sabem, nesse último fim de semana Mais precisamente nessa última... acho que foi nesse último sábado João Gomes lançou sua nova música de trabalho que é a faixa Meu Cafofo O cantor que estava em uma grande expectativa para esse novo lançamento Onde ele chegou a citar algumas vezes em suas redes sociais Onde essa citação dele acabou repercutindo pra caramba nas redes sociais Que ele estava meio que ansioso E estava sentindo um pouco de pressão pela parte do público pra essa nova música Porque não é fácil você sair de um CD que atravessou fronteiras Onde fez um grande sucesso levando o cantor em inúmeros programas de televisão E deixar nacionalmente conhecido para lançar uma música Sem saber o que realmente vai acontecer Onde diversas pessoas falam que o que vai definir a carreira de um cantor É o seu segundo lançamento E claro, João Gomes estava bastante ansioso sobre isso Lá no seu Twitter ele acabou desabafando um pouco sobre esse novo lançamento Lá ele acabou deixando aqui que eu vou ler pra vocês A música Meu Cafofo foi escrita tem quase um ano A gente já tinha essa música pronto para o segundo CD A gente pensou que o álbum Eu Tenho Uma Senha iria durar uns dois meses E que teríamos que lançar logo outro Deus escreve as coisas de uma forma tão linda Que fez o que a gente não esperava Foi o álbum mais ouvido do ano passado Eu acho O impossível ele fez Não se pode explicar as coisas de Deus Durante esse tempo que não lançamos nada novo Deus foi enviando ideias e músicas novas pra gente Alguns títulos que depois eu conto como apareceu pra nós Estou feliz Resumindo Vai ser uma bênção A espera, o trabalho e toda essa ansiedade Como vocês viram aqui o João falando que a música Meu Cafofo Já foi escrita há um ano atrás Ou seja, eles lançaram a música A música não, lançaram o álbum Eu Tenho Uma Senha Pensando que iria durar dois, três meses Como nós acostumamos ver normalmente aí Um CD quando a história é duas, três semanas Ninguém mais escuta Mas o álbum Eu Tenho Uma Senha de João Gomes Com a música Eu Tenho Uma Senha Meu Pedaço de Pecado Poxa, tantas outras músicas Foi um álbum que realmente já tem quase um ano As coisas estão passando tão rápido Do que nós acabamos que nem percebemos O porquê que aquele álbum Eu Tenho Uma Senha Durou bastante tempo Porque, embora algumas pessoas hoje Não gostem tanto de músicas românticas Mas músicas românticas são músicas duradouras Que ela pode durar seis, sete, oito, nove Ou até pra vida toda Então assim, essas músicas temporais Que são músicas aí de dancinha pra Tik Tok São músicas que se passam muito rápido E na minha opinião, a música Meu Cafofo De João Gomes é uma música muito top Eu ainda ouso a dizer que desse CD de João Gomes aí Eu Tenho Uma Senha Pra mim, essa música é uma das melhores Que ele lançou até os dias atuais Ah Emerson, mas se você for olhar as outras músicas Tem milhões de visualizações Cara, tantas coisas aí Não falando que o álbum de João Gomes não presta Mas é tantas músicas ruins Que nós vimos aí no YouTube Que tem milhões de visualizações Às vezes Visualizações Às vezes não Visualizações só são números Nem sempre quantidade quer dizer qualidade Então assim, na minha concepção A música Meu Cafofo De João Gomes É uma das melhores músicas Que ele lançou Até os dias atuais Eu acho que ela bate de frente Ali com a música Eu Tenho Uma Senha E com a música Meu Pedaço de Pecado Ah Emerson E por que você acha que a música Não viralizou até agora? A música não viralizou Pela seguinte forma Na minha opinião Até eu postei isso Nos meus stories no Instagram A música não viralizou Porque ela não foi lançada Um projeto audiovisual Ou seja, não foi lançada Um videoclipe Foi só lançada ali A música ensina a plataforma digital E mesmo assim Se eu não me engano bem Ela está em alta Lá no Youtube Com mais de 500 mil visualizações Caso a galera da Top Event Que invertiu um dinheiro nela ali Rapidamente ali Vocês vão ver aquela música Indo para 5 ou 10 milhões De visualizações Até eu não sei Se os caras vão lançar Videoclipe dela e tal Mas se João Gomes Lançar um videoclipe Pode ter certeza Que vai ser uma música aí Que vai pegar mais de 20 milhões De visualizações aí Em poucos dias E aquilo que eu falei No início do vídeo Para mim A música sim Superou minhas expectativas Eu pensei que ia ser uma música Uma música normal Como qualquer outra Até pela ansiedade Às vezes a ansiedade Pode atrapalhar Mas eu acho que Na minha concepção Esse ainda foi um dos melhores Lançamentos de João Gomes Eu particularmente Ainda prefiro essa música Do que a música Meu pedaço de pecado Mas deixa aqui nos comentários Para vocês aí O que é que vocês acharam Você gostou Não gostou da música Pois deixa aqui Seu comentário Ele é super importante Pois é gente Esse foi o vídeo Hoje falando um pouco Sobre essa nova música De João Gomes Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou É só deixar o seu like Pois seu like ajuda demais O seu vídeo chegar em mais pessoas Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Música 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 Legenda Adriana Zanotto